Amante de Yuri Lima aparece contando toda a verdade sobre o que aconteceu. E depois do Yuri ter se pronunciado sobre essa traição, agora é a vez da amante, ou ex-amante, não sei agora o que é, Kevlin Gomes, falar também sobre esse assunto. E ela disse por meio do seu Instagram sobre o caso da traição sofrida pela cantora Isa. Logo de cara, a jovem afirmou que não recebeu nada pelas informações vazadas e que também não houve nenhum tipo de negociação e sequer teve contato com algum tipo de veículo de imprensa. Ou seja, ela de cara já começou desmentindo o Léo Dias. Só que a Kevlin confirmou que sim, ela compartilhou com uma pessoa da sua confiança aquelas conversas picantes que o Léo Dias acabou publicando lá nas suas redes sociais. E segundo a moça, quem teria quebrado a confiança dela, quem teria compartilhado aí esses áudios foi a pessoa que ela passou essas conversas, uma talvez amiga, e ela ainda teve coragem de desafiar o Léo Dias pedindo para que ele mostrasse as provas de que ela teria mandado mensagem para ele negociando todas essas conversas vazadas para ela ganhar um dinheiro. Kevlin também fez questão de deixar bem claro que as fotos que estão se falando com ela e o Yuri são fotos antigas, que eles não tiveram nenhum encontro recente, que eles só conversavam por mensagem e quem procurava ela era ele. E ela disse que nunca procurou ele. E a pergunta que eu te faço no final desse vídeo, você acredita em tudo que essa mulher está falando?